Você já deve ter visto no Instagram aqueles Stories animados bem bonitões, cheios de efeitos, imagens, bastante pisca-pisca, movimentos. Hoje eu quero te mostrar como você pode criar seus Stories animados utilizando uma ferramenta profissional, gratuita e que possui centenas de modelos de Stories. É só escolher qual você quer utilizar, colocar lá suas informações ou informações do seu cliente e baixar em alta resolução. E o melhor de tudo, ferramenta 100% online não precisa baixar nada no seu computador. Quer aprender a criar? Vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Aqui no canal você encontra conteúdos de marketing digital e redes sociais para pequenas empresas. Para receber os seus novos vídeos clica no botão inscrever-se. Nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes como você pode criar Stories animados bem bonitões para usar no seu Instagram, para usar no Facebook, também no Tik Tok, até mesmo no Reels. É uma ferramenta muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vem comigo aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar em detalhes. Pessoal, essa daqui é a outra ferramenta que nós vamos utilizar, ela se chama Placet. Para você acessar exatamente essa tela eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição, assim você vai cair aqui e vai criar sua conta gratuita. Eu já vou te mostrar como fazer isso. A ferramenta Placet é uma ferramenta que combina design e tecnologia para te ajudar a criar materiais lindos para você divulgar seus produtos ou serviços. Essa ferramenta é uma ferramenta da Envato, está aqui, Buy Envato. Se você não conhece, a Envato é um marketplace para criativos. Se eu não me engano é um dos maiores marketplaces quando o assunto é fotos, vídeos, músicas, templates de sites e várias outras coisas. Mas nosso foco aqui é o Placet, é criar Stories animados, então vamos lá. A ferramenta possui versão em português e em inglês, aí fica a seu critério para escolher qual versão você gostaria de utilizar. Se você quiser utilizar a versão em português é muito importante que você clique no primeiro link da descrição para ser redirecionado exatamente aqui para essa tela. Então agora vamos para a criação da nossa conta gratuita. Primeiro passo para criar sua conta gratuita é só vir aqui na parte superior, temos o Conta Grátis ou Free Account, se tiver em inglês. É só clicar aqui e daí você vai colocar suas informações, vai colocar um e-mail e senha e vai criar aqui a sua conta na ferramenta. Beleza, de uma forma bem rápida já criei aqui a conta. Agora eu vou fazer uma visão geral só para você ter uma ideia das possibilidades aqui da ferramenta. Tem muitos templates, muitas coisas disponíveis para a gente utilizar. Aqui na parte superior nós temos os mockups, que são aqueles materiais tipo esse daqui que você consegue colocar sua logo na camiseta, na cadeia, na caneca, em sacolas. Então aqui em mockups a gente tem vestuários que estão separados por categorias, materiais digitais para você fazer mockup do iPhone, por exemplo, Macbook, captura de tela. Tem mockup de materiais impressos, livros, folhetos, revistas, papelaria, enfim, várias coisas interessantes. Temos aqui em projetos, em design também, alguns materiais em destaque, vestuário e impressão, jogos, tem bastante coisa interessante. Depois dá uma olhadinha com calma que tem muita coisa legal. Logomarca você consegue criar, separar aqui por categorias, arquitetura e design, roupa e beleza, comidas e eventos, jogos, tem bastante opção de logo para jogo. Vamos vir aqui em atiradores, por exemplo. Tem bastante template legal que você pode utilizar. Então dá uma olhadinha depois com calma aqui nas opções. Em vídeos nós temos aqui para social media a opção Instagram Stories. É essa opção que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então eu vou clicar aqui em Instagram Stories e assim que você clica são exibidas centenas de modelos de Stories do Instagram que você pode utilizar. Dá uma navegada aqui, tem muita coisa legal. Você pode utilizar aqui no canto esquerdo os filtros e você pode selecionar por Stories relacionados ao aniversário, volta às aulas, Brasil. Temos aqui novidades também, notícias, fitness, finanças, tem muita coisa interessante. O que eu sugiro que você faça? Não são todos os modelos que são gratuitos. Então eu recomendo que você faça um filtro para inicialmente utilizar as versões, os templates gratuitos. Para você encontrar somente os grátis, aqui nesse primeiro filtro está aqui misturado todas as opções. Você vai clicar nele e vai selecionar a opção gratuita, a opção free. Feito esse filtro, aí vai aparecer vários modelos aqui, tem muita coisa gratuita. Para confirmar vai ter essa opção aqui, free, grátis. Você vai poder poder utilizar essas opções aqui sem problema nenhum, baixar em alta resolução no seu computador. Agora o seu trabalho é dar uma navegada, encontrar os modelos que mais se assemelham à sua marca, ver algum modelo que você acha interessante para utilizar. Assim que você passa o mouse em cima ele faz uma pré-visualização desse modelo. Então você pode dar uma olhada, ah, legal esse modelo, não é? Então você vai vendo aí qual você acha mais interessante. Vamos dar uma navegada aqui, vamos selecionar esse da caneca aqui, por exemplo, só para exemplificar. Se você gostou de algum modelo é só clicar em cima dele para que você consiga fazer a edição desse Story. A ferramenta de edição funciona de uma forma bem simples. Aqui no meio nós temos a pré-visualização do nosso vídeo, do nosso Story. Do lado esquerdo nós temos as informações textuais, mais fonte. Então aqui, impressão sob demanda, ele está escrito em inglês. Vamos colocar aqui impressão linda, só para exemplificar, até porque deu o limite de caracteres aqui. Conforme você vai fazendo essas modificações ele faz uma pré-visualização aqui na tela. Você também pode fazer modificação de fonte, vamos mudar aqui a fonte. Você pode também fazer modificação de cores, aí você vai personalizando da forma que você quiser. Aqui nós temos a nova coleção, então eu vou digitar aqui item exclusivo. Você pode colocar uma descrição aqui, adquira agora sua caneca especial. Aí ele já fez o preview. Outras modificações que você pode fazer. Do lado direito nós temos, por exemplo, a cor de background. Você pode escolher uma cor específica. Vamos colocar aqui um azul para ver como fica. Tudo vai depender das cores da sua marca também, identidade visual sua ou do seu cliente. Coloquei aqui um azul. Vamos colocar um azul um pouco mais escuro. Vamos ver como fica. Você também pode fazer esse frame, essa borda aqui. Você pode fazer a modificação da cor dessa borda. Esse text band aqui é isso aqui. Se eu mudo aqui da cor amarelo para o azul também, ele vai modificar essa etiqueta, essa tagzinha que a gente tem aquele texto, uma impressão linda. Aqui no caso o texto não ficou legal, eu posso colocar aqui o texto na cor branca. Vai ficar mais interessante. E também você pode fazer a edição da sua imagem. Se você não quiser a imagem é só colocar aqui em sem imagem. Se você quiser enviar uma imagem ou um vídeo do seu computador é só clicar aqui em upload de imagem. Vou selecionar uma imagem do meu computador somente para exemplificar para você. Por coincidência tem uma caneca. Então vou selecionar a caneca, vou clicar em abrir e daí eu posso selecionar qual vai ser o corte da minha imagem. Infelizmente essa imagem não está nas dimensões, nas melhores dimensões possíveis, mas eu vou fazer um ajuste aqui para colocar ela da melhor forma possível. vou clicar aqui em crop. Está fazendo upload aqui na ferramenta e eu também vou fazer o seguinte, esse texto aqui embaixo eu vou mudar, vou colocar a cor branca. Acredito que vai ficar mais bonito. Então vou fazer essa modificação aqui. Esse também vou deixar na cor branca. Vamos ver como vai ficar. Acredito que ficou mais interessante. Conforme você for fazendo as alterações e você quiser ver em alta resolução como está ficando, você precisa clicar aqui em Play All Slides. Clicando aqui a ferramenta vai fazer uma exportação, uma pré-exportação e você vai conseguir ver em alta resolução como está ficando essas alterações. Vamos ver como está ficando. Olha lá que massa, uma animação bem interessante e a gente fez aqui de uma forma bem simples. O vídeo tem áudio também, esse Story tem música. Eu tirei aqui para não ter problema com direitos autorais aqui no YouTube. Para você fazer a modificação da música, aqui está o nome da música que foi utilizada, é só você, você pode ativar ou desativar o áudio. Se você quiser mudar a música é só vir aqui em replace e daí você vai escolher aqui dentro do banco de músicas da própria ferramenta. Se você for usar no Instagram, eu recomendo que você utilize a música do próprio Instagram, tem o recurso de música, recomendo que você utilize de lá mesmo. Caso você queira adicionar um novo slide, acrescentar mais telas, mais informações no seu Story, você vai vir aqui em adicionar slide. Daí você vai poder selecionar entre as categorias, as opções disponíveis aqui da própria ferramenta. Então você vai dar uma navegada aqui, vamos imaginar que esse aqui é o slide que você quer adicionar. Vou selecionar o slide, ele vai ser acrescentado aqui na nossa a nossa timeline. Clicando nele vai aparecer aqui a animação e a mesma coisa, você vai poder editar todas as informações aqui do lado esquerdo, do lado direito, personalizar da forma que você quiser. Caso você queira fazer um ajuste na duração desse slide, esse playback speed, nós temos aqui o 0.5, 1 e 1,5. seria o mais rápido, 1 é velocidade normal e o 0.5 ele é maior. Então se você quiser mais rápido, coloca 1.5 por exemplo. Depois de fazer todas as alterações, todas as edições aqui no seu Story, você precisa baixar ele em alta resolução. Como você faz isso? Temos aqui o botão Free Download. Como você pode ver ele está um pouquinho apagado aqui, por quê? Porque a gente precisa fazer uma renderização depois das alterações. Então você precisa clicar aqui em Play All Slides para ele fazer essa renderização. Então vou colocar aqui novamente a opção, daí ele vai fazer o render. Depois disso você vai conseguir baixar em alta resolução, o botão vai estar ativo. Fez aqui a pré-renderização, o slide vai estar completo aqui, todas as animações. Aí você pode, já pode clicar aqui em download gratuito do vídeo, completo. Se eu clico aqui em fechar, vai estar aqui o botãozinho de download também. Clicando nele vai aparecer aqui duas opções. Se você quer baixar o vídeo gratuitamente, o vídeo em alta resolução, está aqui a resolução 1080 por 1920 sem marca d'água, beleza? E temos a opção mega completa. Se você utilizar imagens Pro, templates Pro, você também pode fazer a contratação aqui da ferramenta pagando por mês ou anual. Tem um desconto bem legal. Então você tem essas opções também. Para baixar gratuito é só clicar aqui em download gratuito. Depois disso o vídeo vai ser processado. Ele demora alguns segundos para ser processado e daí vai aparecer aqui processando o seu vídeo. Depois do vídeo processado vai aparecer que está disponível para download, que é esse botão que apareceu aqui agora. Daí é só você clicar e ele vai salvar na pasta downloads do seu computador. Terminou de baixar, vou abrir aqui para você ver como ficou em alta resolução. resolução. Está aqui o Story. Claro que eu não editei essa segunda tela, foi só para mostrar para você como acrescentar mais informações no Story. Então está aqui em alta resolução, sem marca d'água, para você criar Stories bem bonitões para as suas redes sociais, para os seus clientes. Até mesmo criar Reels, criar vídeos para o TikTok. Ferramenta bem legal. Se você gostou dessa ferramenta, crie seus Stories e diversos outros materiais gratuitamente. É só clicar no primeiro link da descrição e fazer o seu cadastro na ferramenta. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei. Isso ajuda muito o canal a crescer. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.